De noite eu rola-se a liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade, no meio de olhares espio, por todos os bares, o céu está. Uma casa na terra, desencantada da vida, um sonho que iria me dar, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me tivesse. Desiste, essa busca é muito, desiste. Porém, perfeita vacia, sigo a te buscando. Desiste, essa busca é muito, desiste. Viva o aniversariante da Semana Autizante! Desiste, essa busca é muito, desiste. 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 Vem que o povo tem baia Um silêncio de morte Ah, quem sabe de si Nesses mares escuros Quem sabe estou Nas praias dos morros O drama Sou cortada em cada busca A drama De não ser o que se quis A chama Foi morta de um sol posto A drama De um passado 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 Que saia Com silêncio de morte Quem sabe de si Nesses países fundos Quem sabe de novo As idades de um outro 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 Quem sabe de si Nesses países fundos Quem sabe de novo Nasci para lá Pra que me entrar Meu corpo me quebrar Pra lá pra cá Com licença para lá Pra que me entrar Meu corpo me quebrar Pra lá pra cá Pra lá pra cá